Sim, você acha que eu ia perder a partida deles? Menino, que era o look é esse, hein? Que deboche! Ai, achei tão simples! Foi, né? Bem simples, bem básico, a penúltima coleção do Vordia Blow. É falido, né? Porra, elas que lutam bastante. Cadê minha princesona? Oi, meninas tutupem, Valenciaga! Amor, só assim pra gente aquecer o coração das inimigas, que elas estão nesse exato momento mortas! Cara, que energia massa! Ai, Deus, tô chorando aqui pra mim, assim, de como se eu estivesse sorrindo pra mim! Tchau, tchau! Música 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 Música